Já reparou como as arcade mensagens ficam fez na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da CaseinCase. Olá pessoas! Se você está no meu canal, tem uma grande chance de você ser nerd. E se você é nerd, tem uma grande chance de você gostar de Star Wars. E quando você gosta de Star Wars, uma hora acaba vendo os filmes e coisas do tipo e fica pensando Poxa, queria conhecer mais esse universo, queria ver mais coisas de Star Wars. Essas pessoas acabam indo ou para as animações, ou para os quadrinhos. Ou para um e depois para o outro, tanto faz. É um negócio que uma hora ou outra, toda pessoa que gosta mesmo de Star Wars Uma hora vai olhar para os quadrinhos de Star Wars e pensar se vale a pena mesmo? Isso aqui é bom? Vale a pena ler isso aqui? Perder meu tempo, meu dinheiro? E é disso que a gente vai comentar hoje. Eu vou comentar um pouco com vocês se de fato os quadrinhos de Star Wars são bons mesmo, valem a pena o seu tempo. Bom, eu vou dar alguns parâmetros aqui, vamos lá. Eu vou focar no conteúdo canônico, ou seja, não comentarei de Legends Porque eu pretendo um dia fazer um vídeo comentando se vale a pena ainda ler Legends. Para resolver a história só, vou comentar de coisas que não tem a barrinha dourada do Legends, tá? Vou comentar sobre os quadrinhos que saíram pela Marvel, que estão saindo no Brasil pela Panini. Com foco especial na série nova que está saindo esse ano de 2019. Está até agora com sete números nas bancas. Eu já fiz a análise do Capitã Fazma, então clique aí no card para ver esse vídeo, que eu analiso esse quadrinho. E eu não comentarei hoje sobre Darth Vader, a primeira série, por quê? Porque eu não tenho essa série inteira e eu pretendo fazer uma análise dessa série inteira quando eu tiver ela. E segundo, eu não comentarei a primeira série de Star Wars da Panini, que começou em 2015. 2015? É, começou em 2015, que terminou com 37 números, por quê? Porque eu também não tenho essa série inteira, faltam alguns. E eu pretendo fazer uns comentários sobre essa aqui no geral. Entendi. Então, hoje vou comentar sobre a nova série, por quê? Porque é mais fácil também de vocês encontrarem um banco, coisas do tipo. Só tem sete números, então vai ser bem mais tranquilo para você acompanhar ainda hoje. Então, a primeira coisa que você tem que entender sobre a história de Star Wars é que tem duas revistas dentro de cada uma dessas que você compra, né? Cada uma dessas revistas que você compra, tem duas revistas dentro. A primeira, o título principal, que é A Revista Star Wars, que é o quadrinho, assim, principal de fato, porque ele vai explorar mais coisas e vai falar sobre mais personagens passando do ponto de vista do Luke e a Han Solo. Esse quadrinho, ele se passa logo após a destruição da Estrela da Morte. Então, ele começa logo depois de eles estarem saindo da Estrela da Morte e se reagrupando e tal, depois daquela cerimônia toda que você viu no episódio 4, e vai se estendendo até onde a vista alcança. Porque esse quadrinho, ele é muito longo. Ele começou a sair aqui na primeira edição da primeira série e ele continua até o momento. Então, quando você pega o número 1, que tem primeiras versões no canal e tal, na verdade, é a história de número 38, que começou lá. Mas você pergunta, tem problema começar a dar 38? Eu respondo pra você, não. Nesse número 38, que na capa tá número 1, né, da Panini, começa um arco novo e você entende perfeitamente a história a partir dele. Então, você pode ler sem problema nenhum. A equipe por trás dessa revista é o Kieron Gillen no roteiro e Salvador La Roca na arte. O roteiro do Kieron Gillen é bom. Ele é bem interessante, ele passa por várias situações, adiciona personagens. As situações são bem naturais, então, tem uma progressão boa das coisas, né. Não é nada muito forçado assim, os diálogos são bem interessantes e tal. O único problema que eu posso comentar mesmo do roteiro dele, e eu não sei se é por parte do roteiro ou da arte do La Roca, é que você não tem uma noção muito boa de espaço, de ambiente que eles estavam. Então, tem hora que eles estão, sei lá, numa sala, num corredor de alguma nave, alguma coisa do tipo, e você não vai entender muito bem a distância de uma coisa para o roteiro, o que eles estão fazendo e tal. Porque não fica muito claro isso no quadrinho. Agora, a arte do Salvador La Roca é um ponto interessante de se comentar. Por quê? Ela tenta ser o mais realista possível. Porém, ele chega nesse resultado usando como base fotos dos atores e personagens positivos. Então, quando ele vai desenhar um look, ele procura uma foto do look na posição mais próxima possível daquilo, e ele só passa isso para o desenho. Ele é um ótimo copiador. Ele copia muito bem as posições e as cores. Porém, fica muito estranho quando ele tem que, por exemplo, não tem nenhuma foto do look com um manto e um capuz cobrindo a cara. Então, ele tem que fazer, na mão mesmo, o capuz. E aí, ele bota no meio a cara copiada do look. Isso fica escrito em vários momentos, porque você vê que a arte dele sem copiar é bonita. E a arte dele copiando para nave, esse coisa do tipo, fica bem maneiro. Uma milenium facon dele é maravilhosa. Mas a arte dele copiando o look, Leia Han Solo e outros, fica esquisita. Fica naquele vale das trenzas, sabe? Ela parece humano, mas ao mesmo tempo não parece, sabe? Fica um negócio meio esquisito. Principalmente quando tem esse tipo de situação, né? Que você tem uma coisa original dele junto com isso. E o mais esquisito é quando ele não acha uma foto que seja parecida com o que ele quer desenhar, né? Tipo, o look numa posição esquisita ou com a cara num ângulo esquisito, ele tem que posicionar a mão. E você vê que é bonito. Você vê que ele não precisa ficar copiando para tudo. Então não tem porque ficar dando esse contraste bizarro entre desenho normal e copiado de foto. No mais é isso sobre o La Horta e sobre o que se trata esse arco que começa no número 38. É sobre a aliança rebelde, principalmente Luke, Leia e Han Solo, buscando uma nova base. Logo após a destruição da Esquerda da Morte e com isso buscando aliados. Agora que o Império está evangelizado, eles querem juntar as forças como eles puderem para continuar essa guerra e vencer o Império de fato. Aproveitar que o pessoal veja a morte sendo destruída e pensa que é uma ótima oportunidade para se juntar a todo mundo. O pessoal está motivado, então não vai se juntar ao Império. Enquanto que o Luke está mais focado em eu quero ser um Jedi, eu quero descobrir o que significa ser um Jedi. Então tem o início dessa jornada do Luke que a gente não viu nos filmes, querendo se tornar de fato um Jedi. E é muito legal porque agora pelo menos ele vai encontrar gente que sabe mais da força do que ele e vai estudar ele nesse caminho. Então, poxa, é uma história muito legal, apesar da arte ter esses pontos esquisitos que eu falei para vocês. Agora que falamos de Star Wars, eu vou falar da segunda revista dentro dessa revista de Star Wars que é Darth Vader. Sim, eu sei que já tem uma revista solo do Darth Vader no Brasil, mas tem diferença e muita sobre uma e outra. Essa aqui se passa depois do episódio 4, logo depois de Star Wars foi destruída e mostra sobre o Darth Vader levando o esporro do Palpatine e tendo que recobrar sua honra após ter falhado em proteger a história da morte. Agora, essa outra, a que está dentro dessa Star Wars 1, de fato é o início de uma série, então não tem nada que se passou antes, é o início da revista. E ela começa no final do episódio 3. Então, sabe aquele não que o Darth Vader dá? Então, a história começa aí e mostra o início da vida do Darth Vader, de fato. Então, mostra... A primeira missão dele, de fato, é conquistar o seu sabre de luz. E eu comento isso melhor naquele vídeo, no vídeo de primeiras pessoas, porque tem toda uma questão sobre o Cristal Skyber e tal. Mas, resumindo, ele tem que conquistar o seu sabre de luz e você aprende muito, muito bem como funciona o relacionamento do Darth Vader com o Palpatine, como o Darth Vader está lidando com esse negócio de ser o Darth Vader agora, ele acabou de se tornar, ele acabou de perder o corpo e tal, e ver a evolução dele, né? Tipo, ele fazendo o seu sabre, ele melhorando a sua armadura, ele entendendo como funciona o Palpatine e tal, e é muito, muito interessante. A equipe desse quadrinho tem o roteiro do Charles Soul e a arte do Giuseppe Carmoncolli, que é uma arte assim, que eu adoro. E o roteiro do Charles Soul, ele consegue equilibrar muito bem a ação, os momentos de porradaria, de perseguição e tal, e os momentos de diálogo. Então, os diálogos do Palpatine com o Darth Vader são maravilhosos, espetaculares. Principalmente quando ele dá destaque nos momentos introspectivos do Darth Vader. Tipo, quando ele está tendo que fazer uma meditação, ele usa uma técnica de... não vai mostrar o Darth Vader, vai mostrar o emocional dele, o aspecto da força dele, da força como elemento de Star Wars, e não força de porradaria. Mas, e aí você vê como a força dele é representada, sabe? É um grande campo de dor e tal, e você repara que ele não tem força nos braços e pernas, porque ele não tem. Mas, ele bota ali umas borboletas voando ao redor dele, atazanando ele, de azuis. Representa um lado bom da Anakin, no meio daquele campo de destruição e dor que ele está. Então, você repara bem que desde o início, ele sempre teve um bocado de Anakin dentro do Darth Vader e tal. Então, você repara que esses dois quadrinhos servem para expandir o universo de Star Wars, para você entender melhor como os personagens se relacionam e como o universo do que funciona. Apesar de já termos esses quadrinhos antes da Disney comprar a Marvel, né? Antes da Disney comprar a Lucasfilm e antes da Marvel comprar os quadrinhos. Ou seja, a Dark Wars e tal. Quem também explicava isso, aqui, esses novos quadrinhos, eles são muito bons porque... Marvel está colocando gente muito competente para escrever esse quadrinhos. Então, você repara que são histórias muito bem escritas e muito bem desenhadas, no geral. Mesmo no tempo dos barcos do Rock. O que eu acho desse quadrinhos de Star Wars? Eu acho que são uma leitura muito divertida, um negócio muito intrigante, muito empolgante de vários sentidos. Além de que é um ótimo complemento aos filhos de Star Wars, sabe? É melhor ainda, tipo, você ler o 3, você ver o Star Wars 3 e ler a série do Darth Vader. Que, meu Deus do céu, é maravilhosa. É muito, muito boa. Como eu falei, já saíram 7 números aqui no Brasil, tá? A sétima tá agora na banca. E eu fiz esse vídeo agora, que a revista tá no iniciozinho. Que você ainda consegue achar facilmente esses 6 números anteriores. E acompanhar essa história desde o inicio. Acompanhar essa série do Darth Vader e tal, que é toda a jornada dele do inicio. E todo esse arco novo dos revelos e tal. Então, no geral, se os novos quadrinhos de Star Wars valem a pena? Sim, valem o seu tempo, valem o seu dinheiro. Pode parecer um pouco caro, né? Tipo, 10 reais por mês por quadrinhos de Star Wars. Mas lembra, o roteiro é muito bom, a arte é muito boa. E o material também é muito bom, né? Ele não é capa cartão ainda, né? Espero que não se torne capa cartão. E o papel também é muito bom. Então, o Baninho tá fazendo um bom trabalho aqui. E... De vez em quando, tem um posterzinho dentro. Então, pô, mais um brinde aí pra quem tá acompanhando essa história. Então, eu espero ter ajudado vocês a entender tudo esse universo de Star Wars e tal. E... Eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!